Juventude Walon Resinghito, que se parou aqui a Maria Imaculada Concessão, envolve o escuteiro agrupamento Maranata entre Walon Resinghito e a FETO Nain Hat Nulu, no Mane Hamutuk Nain Hat Nulu Resinghito. O grupo escuteiro agrupamento Maranata, Nebeha Mahaná, Nia Catedral de Linné, Nefaheba Partetolo, Macanesan, Grupo Múdica, Exploradores, no Grupo Pioneiros. O grupo escuteiro agrupamento Maranata, Nebeha Mahaná, Nia Catedral de Linné, o objetivo principal é que o aspirante é a minha educação, e hoje é a promessa em Vistudura, e a bispo de Lima. O grupo escuteiro agrupamento Maranata foi a primeira vez, foi a primeira vez que a promessa é a dirigente. O grupo escuteiro agrupamento Maranata se recruta tan membro FON, ato completa serem a estrutura. Hoje nós temos a promessa para os dirigentes, dirigentes na Ishanoube Sinhad, que são antigos escuteiros, mas o grupo escuteiro agrupamento Maranata, e nós temos a tomar depósito, a formação de liderança na BMC de Simo, e hoje nós temos a tomar depósito. Nós somos responsáveis, e a nível de escuteiros a nível de escuteiros, e nós temos a tomar depósito, e nós temos a tomar depósito, mas a forma de corpo e vida nacional, e o escuteiro agrupamento Maranata é muito, a corpo escuteiro católico a nível nacional. Além da Catedral, atividades do escuteiro agrupamento Maranata, Né, Balú, e a área Bairro Grílios, nós temos a fazer a escola externata São José, Francisca Magno, Juvial da Costa, XMN.